Gente, olha só, são 11 horas e 50 minutos, a gente vai trazer agora aqui, para você que está acompanhando o programa da comunidade, mais um pedacinho da história da Santa Casa. Santa Casa está desativada já tem alguns anos, está em estado de ruína, o prédio está com perigo de desmoronamento e a Santa Casa tem uma história enorme para contar, faz parte da história, do patrimônio histórico da cidade e está, a gente está vendo a ação do tempo e está vendo ela se destruindo cada dia que passa. E um grupo de pessoas preocupadas com a situação da Santa Casa foi lá fazer um ato simbólico, é o que a gente vai acompanhar agora na reportagem, coloca aqui para mim. O olhar crítico materializado por uma lente, Gisele registrou o cenário de abandono de um local que ela guarda boas lembranças. O meu filho nasceu em 2002, inclusive eu fotografei um dos leitos onde eu fiquei, onde ele nasceu. As fotos fazem parte da exposição sobre a situação de calamidade do prédio. O prédio é de 1880 e está abandonado há pelo menos 11 anos. Pela situação do local, já dá para imaginar o que já acontece por aqui, é alvo de depredações. Aqui já encontraram até cadáveres. A dona Maria trabalhou na Santa Casa de Misericórdia 20 anos. Quando a senhora entra aqui hoje, o que se passa na sua cabeça? Muita tristeza. Não tem outra palavra para definir a tristeza. Do lado de fora, a arte chama a atenção para o descaso com uma parte da história da capital. A manifestação cultural é importante para isso, para chamar a população, para construir a consciência de que é importante resgatar a Santa Casa de Misericórdia. O abraço simbólico à Santa Casa é um ato de amor daqueles que se solidarizam com a ruína de um patrimônio. Ela está com risco de desabamento. E é isso que nós não queremos. Nós queremos que seja feita uma restauração em caráter de urgência. O grito é de esperança. A Santa Casa é minha, é sua, é nossa. E realmente é. A Santa Casa é nossa, é de todos nós. Agora, gente, olha só. A grande problemática da Santa Casa é o passivo. Ela tem uma dívida enorme. Tem uma dívida enorme trabalhista, tem uma dívida de impostos federais, estaduais e municipais. Mas a gente não pode deixar de ver a Santa Casa como um patrimônio do Estado. É um patrimônio. E nem que... não sei como é que tem que se resolver isso, tem que fazer um convênio com uma iniciativa privada, alguma coisa. Eu penso que a Santa Casa não tenha condições mais de ser um hospital, porque o custo é muito alto para poder transformar de novo a Santa Casa em uma maternidade ou em um hospital. Mas tem que, pelo menos, tentar preservar esse prédio. O prédio conta a história de tantas pessoas que nasceram lá, de tantas pessoas que foram cuidadas na Santa Casa de Misericórdia. E a gente não pode ver realmente um prédio com essa história toda, com todo esse caso para contar, esse caos para contar, ver esse prédio se destruindo com a ação do tempo e sem nenhuma manutenção, sem nenhum reparo. Tem que pagar as dívidas trabalhistas? Tem que pagar. Tem que pagar os impostos? Tem que pagar. Mas a gente também não pode deixar um prédio desse tamanho, dessa imponência histórica, se destruir e se acabar com o tempo desse jeito. Então, o grupo, a associação está certa. A associação precisa realmente se manifestar, conversar, tentar chegar nos poderes públicos para que esse prédio não seja destruído pela ação do tempo e pela negligência, infelizmente. 11 horas e 54 minutos. Vamos lá, minha gente. Vamos lá para o Lírio do Vale com o Bruno Fonseca. Ele vai trazer para a gente mais uma história, mais uma reclamação de infraestrutura, mais uma rua sem cuidado, mais um problema de moradores que reclamam com a... A gente vai tentar restabelecer. A gente teve um probleminha com o sinal rapidamente aqui, mas vamos tentar restabelecer o sinal com o Bruno Fonseca, que está lá no Lírio do Vale. Já fez aqui para a gente uma entradinha, explicando como é que está a situação dessa rua lá no Lírio do Vale. E a gente espera que ele retorne, que a gente está vendo, se recupera o sinal dele, para ele trazer a denúncia da comunidade. São 11 horas e 54 minutos. A gente, antes do Bruno entrar ao vivo lá do Lírio do Vale, ele sai cedinho, chega cedinho aqui na redação e vai fazer a ronda policial do programa da comunidade. E foi ele que foi conferir e vai trazer para a gente essa informação. Um auxiliar de cozinha foi morta a tiros na noite dessa segunda-feira no Xangri Lá 2. Isaísio da Silva Pinhais tinha 39 anos e foi assassinado. É destaque de polícia que o Bruno Fonseca traz para a gente agora, aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcia, nós estamos aqui no Xangri Lá 2, na zona sul de Manaus, onde na noite de ontem, uma mulher conhecida como Isaíde Pinhais, de aproximadamente 39 anos, foi morta a tiros. Foram aproximadamente 10 tiros, Márcia, e a maioria deles na cabeça. A gente pode ver aqui que as marcas de sangue ainda estão aqui no local. A gente pode ver que tem uma cerveja, algumas balinhas, tem alguns pertences da Isaíde aqui. A Isaíde tem o chapéu que ela estava e também a sandália logo aqui ao lado, que a gente vai ver aqui nas imagens de Anderson Tavares. Segundo informações populares, Márcia, a Isaíde, ela trabalhava como auxiliar de cozinha. E o que essas pessoas falaram para a gente e não quiseram gravar a entrevista, Márcia, é que a Isaíde, ela tinha denunciado uma boca de fumo que funciona próximo aqui do local. E de acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, dois homens andavam a pé e efetuaram os disparos sob Isaíde. A Isaíde, ela mantinha relacionamento com mulheres e, de acordo com testemunhas, ela tinha uma deficiência em um dos olhos. E por aqui, Márcia, ninguém quis falar sobre o assunto. E a gente pode ver mais uma vez aqui que vários pertences dela ficaram no local. As marcas de sangue ainda se encontram na rua. E ela era conhecida aqui pelas pessoas. As pessoas falaram que ela realmente, ela sempre andava por aqui, ela trabalhava em um local próximo. Mas essas são as informações que nós temos. E a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve chegar aos autores da morte de Isaíde. São com essas marcas de sangue que eu volto com você no estúdio, Márcia. Ixi, Maria, Bruno. Obrigada, Bruno. Olha só, gente. É uma coisa que eu sempre digo aqui no programa da comunidade. Todas as vezes que a gente denuncia tráfico de drogas, que a polícia apresenta apreensões de drogas enormes, né? Faz prisões de traficantes, esse pessoal triste que destrói a vida e a sociedade amazonense. Destrói as famílias do país inteiro. Porque por aqui também passa tráfico de drogas interestadual. Gente querendo sair com droga para o Ceará, para o Rio de Janeiro, enfim. E a gente sempre diz uma coisa para o cidadão, para o cidadão de bem. A polícia, ela sempre pede ajuda daquela pessoa que sabe que lá no fundo da casa tem uma boca de fumo. A polícia sempre pede ajuda para poder, os cidadãos, né? Aquela pequena pessoa que quer ver preso, quem tem que estar preso, sempre pede ajuda para que denuncie a localização de pessoas que estão foragidas, que cometeram crimes ou que são suspeitas dos mais variados crimes, né? De homicídio, trafico de drogas, tudo isso. E eu sempre digo uma coisa aqui para essas pessoas que são imprescindíveis para o trabalho da polícia. O cidadão é imprescindível para o trabalho da polícia. Porque quando o bandido se esconde, ele vai se esconder numa casa que tem gente de bem morando. Ele vai se esconder em casa, na maioria das vezes de familiares que estão acobertando, que estão escondendo aquele traficante, mas que tem vizinhos de bem. E vizinhos que sabem que o local dele, o lugar dele não é ali, é na cadeia. É preso no Raimundo Vidal Pessoa, ou no Compagio, no centro de detenção provisória, feminino ou masculino. Então, quando a gente fala isso, a gente sempre diz o seguinte, não se identifique. Não saia pela rua dizendo que vai denunciar a boca de fumo. Não saia pela rua dizendo que vai denunciar o tráfico de drogas no seu bairro, da sua rua, ou daquele beco que você passa todos os dias e vê os jovens, vê as crianças ali paradas, consumindo entorpecente. Ou pior, sendo aviões para os traficantes. Então a gente sempre diz, fale só para quem pode fazer alguma coisa para o 181. Não vai dar uma de corajosa não, porque isso não é coragem. Se realmente foi esse o motivo que tirou a vida da Isaíde, isso não é coragem. É bobeira, é dar bobeira. Porque o traficante não tem nada a perder, ele está ali para matar ou para morrer. Ele não quer saber se a pessoa é de bem, se a pessoa está ajudando, está trabalhando, se tem filho, se tem mãe, se tem pai, se tem avô. Não quer saber de nada disso, não. Ele quer acabar com a vida da pessoa. Ele quer acabar com aquela pessoa que está atrapalhando o negócio dele. Porque o traficante tem um negócio que ele acha que é o negócio mais justo do mundo e não é. É um negócio que destrói, é um negócio que mata, é um negócio que acaba. Então é bobeira você sair na frente de casa e dizer, vou chamar a polícia, vou te denunciar, vou isso, vou aquilo. Não faça isso, não propague, não diga que vai fazer. Se tiver que fazer, faça calado. Faça só para você e para o policial. Nada de ficar propagando notícia. Porque o traficante, o aviãozinho, aquele cara que está ali para acabar com a vida das pessoas, vai acabar com a sua vida. Isso aí não é de hoje nem de ontem. Vai acabar com a sua vida. Não encare, não trabalhe com ele, não passe na frente, não fale nada. Fique na sua. E aí, caladinho, você vai ligar para o 181 e vai dizer para a polícia. Porque aí sim você tem que falar. Sem precisar se identificar. Olha, tem uma boca de fuma aqui que está acabando com o sossego de todo mundo. Então vem aqui e resolve aqui o problema. Que a polícia vai lá. A delegacia de repressão ao tráfico de drogas, aos narcóticos e ao crime organizado está ali a postos esperando por locais onde tem o traficante, tráfico de drogas e pessoas se estragando por causa dos entorpecentes. E eles vão lá fazer o trabalho que eles têm que fazer. Não precisa que o cidadão vá fazer esse serviço. A polícia está aí para isso. Esses nossos heróis de todos os dias, que são os policiais militares, que vão lá arriscar a vida pelos cidadãos, pelas pessoas de bem. Então, quem é de bem, quem não é da polícia, quem não é investigador, quem não faz parte dessa obrigação de dizer que está ali coibindo a criminalidade, não tem por que dizer isso. Não tem por que dizer para ninguém, nem para a família, nem para o filho, nem para ninguém dentro de casa. Denuncie para o 181 e fique calado. Porque a partir do momento que você diz, eu vou te denunciar para a polícia, você acha que ele vai ficar com medo de você? Você acha que o traficante vai ficar com medo de você? Não vai. Ele vai acabar com a vida da pessoa. Então, nada disso. Nada de ficar fazendo ameaça na rua ou de ficar dizendo o que vai fazer ou deixar de fazer. Faça e fique calado. Fique calado. Não conte para ninguém. Não conte nem para a esposa dentro de casa, nem a esposa conta para o marido. Nada. Liga para a polícia e acabou. E ninguém vai saber, nem a polícia vai saber quem é você. Porque o 181 é uma ligação anônima. A gente vai lá para Parintins e vai trazer a prisão de um jovem traficante. É, ele foi preso com trouxinhas de pasta base e oxi. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Tadeu de Souza, que sempre traz as informações para a gente lá da ilha. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do programa da comunidade. Marcinha querida, estamos nos recuperando da grande alvorada do Boi Bumbá garantido. Mais de 15 mil pessoas nas ruas da ilha Tupi da Barana. Nós mostramos ontem aí no Jornal em Tempo, mandamos as imagens aí para o Jornal em Tempo, do que foi a alvorada do Boi. Mas o nosso destaque é de polícia. Este é Luiz Henrique. Apesar da pouca idade, ele é apontado pela Polícia Militar como um dos chefes do tráfico no bairro da União, na zona sul da cidade de Parintins. Na tela do agora. Uma guarnição da Polícia Militar ao comando do soldado Kilder prendeu no feriado prolongado Luiz Henrique Mero de Souza, 18 anos, morador da Rua 8, no bairro da União, zona sul da cidade. Com ele, a polícia prendeu uma quantidade de maconha, oxi e pasta base de cocaína. Luiz Henrique será ouvido hoje pelo delegado Bruno Fraga e em seguida encaminhado para a unidade prisional de Parintins. Márcia, nós precisamos urgentemente revitalizar a segurança no município de Parintins. Só ontem à noite foram mais de quatro arrombamentos aqui em Parintins. A polícia está com pouca gasolina, a polícia civil nenhuma estrutura, a delegada da mulher, que deveria ter assumido aqui, pelo menos a informação que se tem, já está definida, deveria assumir há dez dias atrás, até agora não apareceu, mas, e a violência doméstica crescendo na cidade de Parintins, o delegado Bruno Fraga está super atarefado, quer dizer, tem muita coisa para um delegado só e, é claro, muitas ocorrências, muitas investigações. Então, a gente, mais uma vez, pede encarecidamente ao senhor secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas que revitalize o mais depressa possível a polícia civil aqui no município de Parintins. De igual modo, a polícia militar. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Tadeu de Souza não é a primeira vez que reclama do policiamento lá de Parintins. Ele já trouxe situação das viaturas sucateadas, as motos sucateadas, essa falta de combustível que ele sempre traz aqui, denunciando aqui no programa da comunidade. Lembrando que Parintins é um dos municípios mais populosos do nosso interior. São mais de 100 mil pessoas que moram em Parintins. Então, é imprescindível que Parintins tenha uma segurança de ponta. Até porque Parintins é conhecido em todo o mundo por causa do Festival Folclórico de Parintins, por causa dos bois de plantio de caprichoso. 12 horas e 5 minutos eu aproveito aqui para dizer que o nosso Jefferson Muniz, que é caprichoso, disse que não tinha tanta gente assim não, viu, Tadeu? Lá no Alvorada, tá? Porque Tadeu é garantido. Aí Tadeu abre aqui todo. Ele está dizendo que tu é caprichoso da Baixa do São José. O Ivan Nascimento está dizendo. É invenção, mas tem uma disputa, uma rixa aqui entre os repórteres, por causa do negócio de caprichoso garantido. Vou te contar, viu? 12 e 6. Vamos lá com o Bruno Fonseca no Lírio do Vale. Parece que começou a chover lá torrencialmente. Eita! Por isso que o sinal caiu. Bruno, é contigo, Bruno. Tá com o cachorro. Oi, Márcia. Ele tá segurando o cachorro. Direto aqui da Rua Paranapanema. Estou aqui com a Pretinha, com a Bianca, é isso? Bianca, Ingrid e a Thaís. Elas moram nesta casa. Pode abrir aí, Bastinho? Olha só, nesta casa, onde neste momento, Márcia, a gente tá vendo aí uma cachoeira, né, entrando na casa dessas meninas. E os pais delas, é o Frank e a Adriana, que eles moram aqui há quanto tempo já, Frank? Estamos com mais de anos aqui já. Mais de anos, como ele acabou de falar aqui, ó. Márcia, eles enfrentam esse problema. E é muito sério. Eu vou pra chuva aqui, porque quem tá na chuva é pra se molhar. Olha só a situação aqui, dessa calçada. Márcia, por aqui passa, por aqui passa ônibus, carro em alta velocidade. E pode acontecer um acidente maior e pode causar sérios transtornos pra essa família. São cinco crianças, dois estão na aula. São esses dois pais de família e mais a sogra que moram aqui. Bora mostrar aqui, olha, Anderson, mostra aqui pra quem tá em casa, vê. Olha só como é que fica dentro da casa dessas pessoas. E isso, minha gente, é só um exemplo de vários moradores aqui da cidade de Manaus que eles passam. Vamos começar um pouco aqui com o Frank? A gente vai sentar aqui na frente pra tentar se proteger aqui da chuva. Frank, é um caso complicado porque vocês convivem com isso e não dá nem pra dormir direito, né? Quando chove, quando passa um ônibus. Dá não, isso é verdade mesmo. Porque tem um coelho do risco aqui de um ônibus virar pra cá. Não pode passar dois ônibus, nem um carro, nem um ônibus. Porque as casas viram pra cá. Eles quebraram aqui tudinho, olha, a cachoeira aqui todinha. Mas não tem como a nossa família ficar em risco aqui. Adriana, é complicado porque não dá nem pros seus filhos brincar aqui fora, né? Dá não. A gente tem muita preocupação por causa mais das crianças. A gente sai, tem medo, deixa eles só. E olha a situação que tá agora na chuva. E vai alagar e vai acabar as coisas que a gente tem. A gente já não tem nada e fica complicado. É complicado realmente. Eles moram aqui há bastante tempo e a casa é alugada, né? É alugada, isso. Vamos subir aqui um pouco? Eu vou subir aqui, Márcia, com o Frank, porque a gente vai conversar com outro morador. Mas a gente tem que subir pela escada, porque é perigoso, ó. Vamos subir aqui, ó. Realmente tá caindo uma cachoeira aqui. E é até complicado pra sair aqui, ó. Olha aí, ó. Pode acontecer até o piso ali? Olha aí, ó. Como é complicado aqui, ó. Muito complicado, viu, Márcia? A gente tá vendo aqui, ó. Agora aí você imagina, são várias crianças, Márcia, que moram aqui e eles passam... Olha aí, lá vem o ônibus. Agora vamos presenciar esse momento aqui, ó. E aí, ó, pode acontecer de que esse ônibus se desgoverne e entre pra casa das pessoas. É muito complicado, realmente. Nós estamos ao vivo, direto aqui do Lírio do Vale, da rua Paranapanema, onde os moradores, eles enfrentam esse problema. E, Frank, foi no sábado que aconteceu esse acidente? Foi no sábado. No sábado da tarde, deu uma chuva aí que desabou. A gente tava lá pra cozinha, quando vamos ver que eles tinham riado isso aqui já. Olha aí, tá vendo, né, Márcia? Tá chovendo forte aqui na cidade de Manaus. A gente vai conversar com o vizinho. É complicado conviver com essa situação. É complicado, porque pode acontecer um acidente de um ônibus passar aqui, gente, a casa do meu vizinho aqui, cair pro lado. Aqui, como vocês estão vendo aqui, a calçada, acabou com a calçada essa chuva. E não sei como que a prefeitura fez essa rua aqui, ou fez mal feita, porque tá toda cedendo aqui a rua. E, tipo, eu queria alguma ajuda, assim, da prefeitura, de alguém, assim, que possa vir aqui e ajudar a gente nessa situação como que tá. Que tá precária essa situação. Aí a gente tá querendo ajuda, assim, se puder ajudar a gente, vocês. Obrigado, tá? Obrigado, viu? Aí, ó, a gente vai pedir pro baixinho mostrar aí, baixinho. Mostra a cachoeira aí, baixinho. Mostra pra quem tá vendo em casa. Essa é a situação dessas pessoas que estão aqui e moram nessas casas, né? Olha só, alagando, né? Tá muito complicado, realmente, a situação deles aqui. E é que são com essas imagens, Márcia, que a gente encerra e pede aí, né, das autoridades competentes pra que possam solucionar os problemas dos moradores aqui, do Frank, com a família, dos vizinhos que convivem com esse problema aqui na comunidade do Lírio do Vale, da rua Paranapanema. Faz o seu apelo final aqui, Frank. O que eu quero é um apelo que a prefeitura dê um jeito de ajudar a gente aqui, a escada do ônibus, virar aqui e machucar a nossa família aqui embaixo. Eu tenho cinco filhos, só isso. Prevendo um quebra-mola que tá bem aqui na rua, que eles passam chutado aqui o ônibus. Eles não param, não. Obrigado, Frank. Eles perdem estrutura da rua, bueiro que não tem aqui, vai e invade a casa das pessoas, a água. E eu volto com você no estúdio, Márcia, Bruno Fonseca, para o agora. Eu quero aqui que o Ricardinho dê uma salva de palmas pra Bruno Fonseca, porque Bruno Fonseca não é de açúcar, ele é de chocolate, ele não derrete na chuva. E o Anderson Tavares é a equipe toda, ninguém é de açúcar. A gente não tem equipe de açúcar, a gente tem equipe de chocolate, que o chocolate não derrete e ele mesmo com essa chuva torrencial foi lá pra debaixo de chuva que fez o trabalho dele, terminou o trabalho dele. Você tem o meu respeito, viu, Bruno Fonseca? Você tem o meu respeito. Doze horas e onze minutos, a gente não tem aqui as informações. Tem essa daqui, diretor? Então, olha só, a gente vai trazer pra você depois informações de qual é o posicionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura pra poder dizer se vai reparar, se não vai reparar essa rua ali, esse trecho ali do Lírio do Vale, né? A gente vai informar você que tem do outro lado. São doze horas e doze minutos. Vamos lá, você que tá acompanhando o programa da Comunidade. Que situação, né? E realmente o morador pede que seja feito um quebra-mola. Um quebra-mola. Porque esse quebra-mola vai diminuir essa força que o ônibus passa aí, essa velocidade que o ônibus passa e trazer um pouco mais de segurança pras pessoas. Mas, gente, é de dar vergonha, né? É de dar vergonha ali o morador tentando resolver ele aguardar areia, pra desentupir o bueiro, pra tirar a areia que tá escorrendo ali pra dentro do bueiro. Mas é de dar vergonha, viu? Vamos torcer pra que alguém faça alguma coisa. Doze horas e doze minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Vamos lá, tem dica? Tem dica aqui no programa? Fica ligado aí que eu tenho notícia pra você. Vamos mudar de assunto aí, que o Ricardinho tá preparado aí. Vem cá comigo, vem. Vem cá que tem dica pra você que tá acompanhando o programa, vem. Gente, olha só, ninguém merece acabar o dia, depois de um dia inteiro de trabalho e ainda ficar com dor nas pernas, né? Pra acabar com aquelas dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes. E varicel foi o tratamento que realmente deu certo pra mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Viu só? Varicel acaba com as dores. E pra ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exige a varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 14 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comidade, fica ligado. A gente vai pra um rápido intervalo, mas volta já já. Não sai daí não.